Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neymelo, sou professor de Biologia do Colégio de Aplicação da UERJ e também coordeno um projeto de produção audiovisual educacional no CAP. E o que eu tenho feito durante essa quarentena de mais criativo é produzido videoaulas, webinários e diversas outras peças audiovisuais para os nossos alunos poderem aproveitar agora na quarentena e também depois. E essa aqui é a nossa baguncinha, é o nosso estudo de criação em casa. E aqui também que eu produzo, escrevo e crio a Rádio Animal, que é um programa de divulgação científica e popularização da ciência. E você? O que você tem feito nessa quarentena de criativo? Conta pra gente!